Uma vista privilegiada da Bahia de Todos os Santos e a tranquilidade de ter como vizinhança uma rua sem saída, apenas com construções de baixo gabarito. A possibilidade de ter esta paz interrompida tem trazido preocupação aos moradores de um dos prédios mais luxuosos de Salvador, o mansão Carlos Costa Pinto, no corredor da Vitória. A denúncia feita ao Benios é de que há a possibilidade de ser construído um espigão, um prédio de cerca de 20 a 30 andares, onde hoje há um prédio familiar de apenas dois andares e uma casa. Os imóveis ficam na rua Doutor Crisipo de Aguiar e juntos teriam uma área de cerca de 2 mil metros quadrados. Esta rua fica na lateral da mansão Carlos Costa Pinto, justamente na área onde estão as piscinas dos apartamentos, uma por unidade. O receio dos moradores é que seja construído um prédio que teria quase duas vezes a altura do Costa Pinto e ainda, segundo os denunciantes, a possibilidade de o empreendimento ter um bondinho. Com isso, a ventilação, a vista e a privacidade do prédio estariam ameaçadas. A desconfiança começou com o início dos trabalhos técnicos de avaliação de viabilidade do terreno. Até aí poderia ser apenas o incômodo dos moradores da mansão se não fosse o risco do uso de uma área onde é proibido qualquer tipo de construção. A advogada especialista em direito imobiliário e urbanístico explica que mesmo que a área verde na encosta seja vendida e desafetada, não pode haver ali nenhuma construção. No plano diretor urbano da cidade, a não ser que haja uma modificação, normalmente os planos diretores são revistos no prazo de 5, 5 anos, às vezes um pouco mais, a depender do crescimento e da necessidade da própria cidade em modificar parâmetros, ou seja, sendo mais permissivos ou menos. Então, para mudar o plano diretor seria uma lei do mesmo que late, uma lei complementar, um novo plano diretor que venha discutir. Mas ali, se tratando da encosta da Vitória, como eu disse, um patrimônio considerado notável para a nossa cidade e também já sendo um APCP. E lá atrás também já fazia parte da Savan, ou seja, toda uma parte reservada às áreas verdes, que são todas as encostas. Então, eu acredito que seja difícil essa modificação. Só através de todo esse procedimento que eu estou lhe dizendo. Aí vai, né, para mudar o plano diretor, tem toda uma discussão com a população, com as entidades todas envolvidas, enfim. De acordo com a denúncia recebida na redação, só um dos imóveis estaria sendo vendido por 40 milhões de reais. Para o investimento ser vantajoso, precisaria ser construído um prédio com cerca de 30 andares. E já que na área não pode ser feito um PIR, os investidores tentariam instalar um bondinho que aumentaria o valor do metro quadrado do imóvel de 20 para cerca de 30 mil reais. Para ter todo esse aporte, estaria sendo formado um grupo com pelo menos duas grandes construtoras, o dono de supermercados e políticos. E este grupo tentaria a desafetação da área no fundo do imóvel principal da construção. Os moradores da mansão Carlos Costa Pinto encomendaram um estudo jurídico. Como mostra o documento, os imóveis que estariam em negociação ficam em uma parte da encosta da Vitória, em que a área verde faz parte da doada à prefeitura na época da construção da mansão, na década de 80.